Oi, meninas e meninos! Tudo bom com vocês? Então hoje viemos trazer mais dicas para mim, para a garaninha e para você que quer aprender as coreografias difíceis, seja de onde for. A gente decidiu fazer esse vídeo porque a gente viu que tinha muita gente falando Ah, eu preciso aprender uma coreografia para amanhã, preciso aprender tal coreografia, mas não consigo. Então a gente resolveu fazer a parte 2 desse vídeo para vocês conseguirem pegar umas coreografias mais fáceis. Isso aí, chegar manjando dos paranauês, sambando na cara dos inimigos, falar Eu sei a coreografia, foi Melana que ensinou. Eu acho que eu não comi a caminheta, eu vou ficar sem roupa, né? Eu não quero ser em roupa, é educativo. Então pessoal, vamos começar com a primeira dica. A garaninha foi dar uma cagueta, mas... A garaninha foi falando, né? Não estraga a brincadeira, não sabe nem brincar. Então pessoal, a primeira dica para vocês aprenderem uma coreografia é não deixar para a última hora. Então eu vi uma galera comentando que tinha apresentação em cima da hora e falou Ah, mas a minha é muito difícil, como é que eu vou aprender? Então não aprenda em cima da hora porque não vai ajudar, você pode errar o passo porque você não praticou muito. Assim, você praticando bastante, você não esquece e também você pode aprimorar mais a dança. Então não deixe para a última hora. Bom gente, então a segunda dica é você descobrir o seu estilo. Porque como a gente sabe, no K-pop tem tanto boy group como girl group. Então por exemplo, eu, eu sou melhor em girl group, mas a Mel... É melhor em boy group. Então você tem que descobrir o seu estilo, em qual você se dá melhor. Não adianta você querer fazer de um tipo se você não se dá bem, entende? Não adianta você encontrar o seu corpo que não dá certo, gente. A Melana é a prova disso. A terceira dica é você... Qual que é mesmo? Não. Então pessoal, a terceira dica é você não começar pelas coreografias difíceis porque isso não vai ajudar. Então por exemplo, você começa por um twice, exemplo do K-pop também, como também de outras danças. Por exemplo, zumba é fácil. Então eu vou deixar alguns exemplos de dança que você pode aprender. Bom gente, então a quarta dica é vocês tentarem aprender sempre coreografias que tem tutoriais. Mas não tentem aprender sozinhos porque tem muito passo que ou é rápido demais e você não consegue pegar, ou tem passos pequenos que você não consegue ver, mas que quando você vai ver em tutoriais eles ensinam. Então não tentem aprender coreografias sozinhos, tá? No nosso outro vídeo tem a gente dá vários canais que dão, que fazem tutoriais. Então vai lá dar uma olhadinha que são ótimos canais. Bom, então a quinta dica é você olhar o dance practice da dança que você quer aprender várias e várias vezes. Pra você ter mais ou menos a noção do que você vai aprender do que vem por aí. Por exemplo, vai olhar a 70 e você fala. Não é de Deus, não é de Deus. E pra ver também como que é o ritmo da coreografia, se é muito difícil, se é muito fácil. Então veja bastante. Hum, granola. Granola. A sexta dica é você reproduzir a coreografia depois que você aprendeu na sua mente com e sem música. Primeiro sem música pra você conseguir relembrar os passos e ter certeza que você não vai esquecer depois. E depois com a música. Então a sétima dica é você pegar uma música qualquer, uma música que tem bastante ritmo, que ajuda também. De preferência, músicas agitadas. Agitadas, sim. Você não vai pegar uma atriz e dançar o som de Titanic, né? Que aí também não dá certo. É Titanic. Não. Você vai pegar uma música que tem bastante ritmo e agitada. Você vai dançar qualquer coisa. Mas Mel, como assim qualquer coisa? Inventa uma coreografia e tenta colocar no ritmo. O objetivo principal do negócio é você colocar o passo que você tá fazendo no ritmo. Porque assim você pode pegar os ritmos da coreografia que você quer mais fácil, entendeu? Aí você já vai... Eu tô fazendo uma valsa. Você já vai no gingado aqui, ó. Então use essa dica porque ajuda bastante. Você ensaia o comecinho que você aprendeu. Ah, Mel. Tá, pode prosseguir. Você ensaia... Eu tô fazendo essa frase faz umas cinco meses, né? Eu. Você ensaia o que você aprendeu até não esquecer mais. Vamos lá para a oitava dica então, porque ela é um pouquinho longa. Mas ajuda demais, demais, demais. Gente, primeiro. Quando vocês forem aprender uma coreografia, não adianta você querer aprender tudo de uma vez e depois já sai assim, ó. Já sei. Aprende a intro primeiro. E depois que você aprender a intro, os passos certinho, ensaia até você não esquecer mais. Ok? Tá, você aprendeu. Não esquece. Tá no ritmo da música? Tá tudo certo? Então passa para a próxima parte. Aprende os passos certinho. Põe no ritmo. Depois você continua. E vai fazendo isso. Não queira aprender tudo de uma vez porque não dá certo. Você vai aprender a intro e já vou aprender o refrão. Já emenda tudo. Não faz isso que não dá certo, gente. Vai na nossa que é sucesso. Vai na nossa que é sucesso. Vai na nossa que é sucesso. Então partimos para a última dica que é nada mais e nada menos, que é você acompanhar a sua dança com a do Idol. Depois que você já aprendeu tudo certinho, bonitinho, você vai lá no Dance & Practice, abre e tenta acompanhar os ritmos e os movimentos junto com eles porque ajuda bastante. E vê se tá tudo certinho, acompanha que vai ficar top na final. Então pessoal, essas foram as nossas dicas. Se você acha que ajudou, coloca aqui nos comentários e deixa seu like. Se não ajudar, eu bato na cara da pessoa. Se não ajudar, a gente... Dá na nossa cara e se opa. Então se vocês gostaram, comentem aqui, deixa o like e... Aguarem no nosso próximo vídeo. E compartilhem com os amiguinhos. Podem dar sugestão de vídeo também. E podem aguardar aqui, mais pra frente já vem uns cover aí. Uns cover. De quem? De quem? Em público. Em público? E nem público ainda. Em público. Mas de qual? Então gente, tchau. Até o próximo vídeo. Música 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 Tchau.